Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vou trazer aqui a minha experiência, um breve relato do meu Ford K 2019 1.0, 3 cilindros. Comprei esse carro há quase dois anos atrás, há um ano e pouquinho, para fazer aplicativo com ele. E pesquisei bastante, pesquisei bastante. Eu tinha um Celta quitado em 2014, aí peguei o Celta ali de entrada, financiei e tal. Tinham vários carros lá na época, só que o Ford K no custo-benefício dele foi o que mais me interessou. Ele tinha a quilometragem mais interessante para mim na época, porque ele tinha rodado, eu peguei ele com 64 mil rodados, estava bom, muito bom. O Celta passei com 200 e o, como eu posso dizer, pesquisei muito e vi muita gente falando mal do Ford K. Só que quando eu peguei, entrei no carro, liguei, porra, é um carro com direção elétrica, embreagem hidráulica, ar-condicionado, gela até o talo, tem uma função no ar-condicionado aqui que gela mais ainda do que os normais, o espaço interno. Então, enfim, a Ford nele sacrificou um pouco o porta-malas, mas o espaço interno aqui é absurdo, é absurdo. Eu tenho 1,84 e é fantástico o espaço. Então, dentre tudo isso, eu comprei ele na época, acho que por 54, 57, não sei, alguma coisa assim. Para mim foi o melhor custo-benefício, em vista de que eles estavam me ofertando Onix, Kwid, Mobi, para mim não era interessante. Aí eu falei, beleza, vou pagar para ver. Peguei o Ford K, estou até hoje com ele. 230 mil rodados em menos de 2 anos, rodou pra caramba. Aí qual é a pergunta de vocês? Como que está o carro? Excelente, já respondo de lata, excelente. Estou andando com ele aqui, vocês não estão escutando para basicamente, acho que nenhum barulho. O carro está sensacional, é tudo plástico, sim, é plástico duro, só que os encaixes são muito bem feitos e não geram ruídos. Não geram ruídos, então, não tenho o que falar em ponto negativo nesse sentido. Parte mecânica, que é o que todo mundo mais fala. Ah, é o motor descartável, é isso, é aquilo. Ó, 220 mil, eu estou com ele, atualmente. O carro, obviamente, não fuma, não tem uma mancha de óleo saindo pelo escapamento. Apenas a tampa de válvula ali, né, que eu acho que é crônico em todos os carros, está começando a vazar um pouquinho de óleo, base. É só comprar a tampa ali, a junta, acredito que resolva. O carro bateu, pegou de manhã, no frio, indiferente. O carro responde muito bem, o carro responde muito bem. Desculpa aí, eu estou buzinei aqui, eu estou dirigindo, né, estou aproveitando esse momento para falar com vocês. O ar-condicionado nunca deu problema. Enfim, a direção sensacional, a direção ainda é a original. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Ó, a embreagem, a embreagem e os dois amortecedores dianteiros. O amortecedor foi eu que passei num buraco, eu confesso, tá, não vou me eximir da culpa. Eu passei num buraco e acabou ferrando o amortecedor de um lado aqui, acho que do lado esquerdo, se eu não me engano. E eu troquei os dois, ponto. Mas eu acredito que chegaria nos 200 mil, isso aconteceu com 150 mil, tá. A correia dele, eu troquei com 150 mil, por quê? Esse carro era um carro de locadora, eu peguei ele com 65 mil, eu não sei como cuidavam dele. A partir dos 65 mil que eu comecei a cuidar, excelente. Só óleo original, trocas efetuadas dentro do prazo, etc, etc. Eu pedi para o meu mecânico tirar a tampa de válvula, e com 150 mil eu vi que ela estava começando a querer descascar, começando. Peguei, paguei. Não, como posso dizer, já para quem tem Ford K, ou quem pensa em ter, já dou uma dica. Qual é a dica? Compra a correia original do Ford K, do motor, que vai dentro do motor lá, a correia banhada no óleo, é 1.300, 1.400 reais, a original Ford. Essa é a dentada que sincroniza o motor. E tem a de óleo ali embaixo também, que deve ser uns 800 e pouco, eu acho. Precisa pagar mais de dois pau. Então, o que eu fiz, que eu achei conveniente, e para mim é seguro. A correia sincronizadora, eu comprei da Continental, eu acho que eu paguei, de 1.500, 1.300 que era a original, eu acho que eu paguei 600 e pouco na Continental. Está aqui até agora, está linda. E Continental, todos sabem, é uma marca que não deixa a desejar em nada. Nem para pneu, nem para correias, enfim. E a correia do óleo, da bomba do óleo, eu comprei a Gates, que também é uma excelente correia. Está aqui também, lindamente, está funcionando, está show de bola. Eu vou parar, abastecer o carro aqui rapidinho, porque eu estou indo para casa, eu estou indo buscar a minha mulher. E eu já retorno a falar com vocês. Então, voltando aqui a falar com vocês, desculpa essa pausa, como eu falei, trabalho com o aplicativo, estou indo buscar a minha mulher agora. Já vou com o tanque cheio, que depois eu deixo ela no trabalho e já volto para a correria. Enfim, coloquei Correia Continental, tanto na Correia de Acessórios, coloquei Correia Continental na Correia de Sincronização, comprei Continental e comprei Gates para a Correia de Óleo. Olha, reduziu bastante o custo da troca dessa Correia, tá? Porque você vai colocar a mão de obra do mecânico, eu acho que eu paguei uns R$400,00 a mão de obra para o cara fazer. Claro, não é todo lugar que você vai achar esse preço. Como é que eu tenho um mecânico aqui que é mais um irmão do que um mecânico? E acho que eu gastei uns R$1.000,00 com as duas Correias de mão de obra. Foi sensacional, sensacional mesmo. Troquei com R$150,00, já está com R$220,00, está indo para quase R$100.000,00 depois, né? E está tudo perfeito. Mas assim, é marca confiável, é marca confiável. Gates e Continental. O que mais que eu troquei nesse carro até agora? Troquei bomba de combustível. A bomba de combustível também eu acho muito relativo eu ter trocado, por quê? Porque a bomba de combustível... Eu peguei um carro de locadora e quando eu troquei lá no mecânico, o tanque ele estava até sujo, tá? Então assim, seja motorista de aplicativo que usou esse carro antes de mim, quando ele era da locadora, seja pessoas que usaram para viajar... A pessoa não quer saber, ela vai colocar o combustível mais barato que tiver. Ela só quer saber que o carro ande. E se o carro der ruim, ela devolve para a locadora, a locadora dá outro e assim vai. Então acredito que nesse R$65.000,00 que ele foi rodado, que eu peguei ele, ele foi muito judiado, muito judiado. Porque o carro não era da pessoa, enfim. Então, troquei a bomba de combustível, o mecânico limpou o tanque lá na época e tal, colocou uma bomba da Bosch, Universal Bosch, né? Sensacional, tá? Até agora aqui, tranquilíssima. O que mais que eu troquei? Troquei bomba d'água. Coloquei uma bomba da... Oh, meu Deus. Da... Shadek. O nome é estranho, mas a bomba é excelente. Excelente. Depois da original, podem colocar ela de olhos fechados, que é sucesso. Vale muito a pena mesmo. Ah, mas Pedro, você trocou muita coisa já. Pô, mas o carro tá com R$220.000,00. Pô. Ah, uma coisa que falam que é problema crônico desse carro, que eu também troquei, tá? O... O sensor de a... O... Ah, caramba. O sensor de aceleração que fica ali fora, ali, que tem uma pecinha preta, que eles dizem que quebra e tal. Enfim, no meu caso não foi a pecinha preta que quebrou, tá? Mas ele parou de funcionar. Aí, o que que eu fiz? Eu pedi pro meu mecânico abri o meu, que tava quebrado. Ele retirou a pecinha preta. Guardou, tá aqui. Tá até aqui comigo no porta-luva. E eu comprei um novo original. Então, resolvido também. Como é a pecinha preta que dá problema, uma dica que eu dou pra vocês também, se o sensor de aceleração de vocês, que fica ali de fora, der problema, não joga ele fora direto. Pega a pecinha preta, se ela tiver boa, guarda. Porque vende no mercado livre por 50 contas essas pecinhas? Vende. Mas quebra rápido. Então, não compensa. Quebra rápido devido aos comentários que eu já vi, tá? Então, vale muito a pena você trocar. Se ela tiver quebrado, paciência. Aí você compra um outro original. Um outro sensor completo, né? Agora, se for outra coisa que tiver dado problema nele, tira ela e guarda e compra o original. Pelo menos vai ter uma reserva original. Belezinha? Agora, o que que eu posso dizer? Eu troquei o kit do trambulador, que vende separado também no mercado livre. Vocês podem fazer isso. Pô, meu carro é manual. 220 mil quilômetros. Quanto de marcha que eu não troquei aqui não tá escrito. Por dia, quantas vezes eu não troco. Enfim, a embreagem eu troquei. A embreagem eu dou uma dica. Eu não tinha encontrado da Luke. Mas existe Luke, tá? Existe Luke pra ele. Eu paguei na época, eu paguei na Saks, que também é uma boa marca, só que me deixou a desejar, tá? Depois de três meses, ela começou a bater o miolo dela. E ela tá batendo até hoje. Então, depois que o carro esquenta, isso para. Mas quando o carro tá gelado, fica batendo a ponta do miolo dela lá. Enfim, fica batendo. Eu descobri isso depois. No início, eu cheguei a achar até que era câmbio que tava dando problema. Levei num outro lugar pra dar uma olhada no câmbio. O rapaz falou que o câmbio tava perfeito e tal. Aí, meu mecânico investigou um pouco melhor depois e descobriu que era essa ponteira ali. A ponta, o centro ali da embreagem fica batendo. Depois que esquenta, ele para. Então, assim, outra dica que eu dou. Não compre Saks, tá? Porque a maioria das Saks está vindo assim. A original é R$ 1.500,00. A embreagem original. Se você quiser desembolsar essa grana, será bem desembolsada. Só que depois que eu achei a Luke. A Luke tá por R$ 700,00 e pouco. Então, compensa muito comprar a Luke, tá? Porque a Luke é renomada. Todo mundo já conhece. Dispensa comentários. E eu só tô comentando porque na época que eu comprei a Saks, eu não achei a Luke. Eu tive que fazer uma busca na internet muito mais refinada depois pra encontrar a Luke. Daí eu encontrei, mas enfim, já tinha pago R$ 1.300,00 na Saks. Paguei quase o dobro da Luke. Belezinha. Na próxima vez que eu for trocar, coloco o Luke. Então, troquei a embreagem, troquei o sensor do acelerador, troquei a correia sincronizadora, troquei a correia de óleo, troquei os amortecedores, igual eu falei porque eu passei no buraco. A bandeja ainda é a mesma, tá? É a original, os amortecedores de trás também são originais. O carro ele não faz um barulho no motor, zero, zero. O carro tá excelente. Você fez a troca do óleo. O óleo é pra R$ 10.000,00. Você trocou com R$ 9,00, comprou o óleo R$ 5.20,00 lá, que é o recomendado da Motocraft. Trocou o óleo, é, trocou o óleo, trocou o filtro de óleo. Você tem carro aí pra muito, 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 muito tempo. Então, sem dúvida, você cuidando, o carro ele vai longe. Hoje, o meu está, volto a falar, com R$ 220.000,00 sem nenhum problema. Eu já vi motor 4 cilindros não chegar nessa quilometragem. Então, assim, esse motor, ele é resistente? Sim, depende de quem está cuidando do carro, tá? Depende muito de quem cuida do carro. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Ford Ka, eu fuço, eu gosto de pesquisar, eu sempre tô indo atrás de informações sobre ele. Cada dia que passa, eu descubro uma coisa nova sobre ele. Por exemplo, ah, esses carros não tem marcador de temperatura. Tem sim. Tem um botão de reset aqui do painel. Quando você vai ligar o carro, você mantém ele pressionado, daí que você vira a chave. Segura uns 5 segundos, vai abrir um novo painel em cima do painel que já... Em cima do computador de bordo que já tá aqui. Que mostra quilometragem por litro, odômetro total, parcial, etc. Abre um novo menu. Quando você faz isso, segura o botão de reset, vira a chave, segura... Não liga o carro, só vira a chave, segura 5 segundos, abriu essa nova opção, você solta, aí você dá a partida. Aí abre esse painel. Você consegue ver tensão da bateria, você consegue ver a... Você consegue ver a... A temperatura do motor, você tem a opção aqui nesse computador de borda aqui, que fica oculto. Você tem a opção de... De quando acende a luz da injeção, você consegue ver o código de erro. É isso mesmo. Você consegue ver o código de erro pelo próprio painel de Ford Ka. Acredite se quiser. Sim, ele tem essas funções. Tensão da bateria, temperatura, código de erros. Tem muito mais coisa. Quando o carro foi fabricado, você consegue ver se o líquido do freio, líquido do freio, que também é o da embreagem hidráulica. Você consegue ver se ele tá no nível bom por esse computador. Ele aparece uma numeração ali que fala que tá ok. Tem uma tabelinha que mostra quando tá ok, quando que não se acha essa tabelinha no Google. Enfim, tem muitas opções nesse painel aqui. Eu não tô lembrando mais agora. Ele faz o teste dos ponteiros aqui, faz os testes da luz de LED do painel. Enfim, é um computador absurdamente completo. Só que ele fica invisível aqui, tá? Eu demorei pra descobrir também. Eu, como trabalho de Uber e tomo muito cuidado com esse carro, eu sempre deixo a temperatura aqui no visor pra mim, tá? Ele chega até 98 graus, liga a temperatura, cai pra 90, sobe pra 98 e tal. Fica nessa. Pesquisando pelo YouTube e pela internet, eu descobri que ele suporta no máximo 104 graus. Chegou no 104, desliga ele, faz o que você puder. Não deixa ele chegar no 105. Porque se chegar no 105, ele queima junto, tá? Então, eles... Às vezes, quando você pega uma subida e você dá uma forçada nele, ele chega nos 99. O meu, um dia que for uma mangueira ali, ele chegou no 100. Aí eu já desliguei ele rápido e tal, chamei guincho, levei no mecânico e tal. Não passou do 100. Mas eu ouvi dizer que chegou no 105, queima junto. Então, usem. Quando forem andar com esse carro, se vocês tiverem uma... Quiserem uma segurança a mais, andem usando, olhando a temperatura aqui, tá? Belezinha? Melhor coisa que vocês fazem. Melhor coisa mesmo. Enfim, acho que eu consegui passar todas as dicas aqui. Até mais, né? Do que eu tava pensando em falar. Falei de todas essas opções que tem no painel aqui. Enfim, é um carro muito completo. Muito completo, confortável. O conforto dele é absurdo. O barulho, vocês, igual eu falei, 220 mil, vocês não estão ouvindo o barulho aqui. Enfim, é um carro que literalmente vale a pena. E eu recomendo pra qualquer pessoa que me perguntar. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu com 220 mil aqui com esse carro, já considero ter uma experiência muito boa nele. Até porque eu fuço, eu pesquiso. Então tem coisas que nem aconteceram com ele e eu já pesquiso. Então, é... É um super carro. Eu recomendo. Tanto esse quanto o 1.5 vai do dono. De como o dono cuida. Belezinha? Existem carros bons. Existem carros que não são tão bons. Mas se o dono cuidar, ambos duram muito. Duram muito mesmo. Essa é a minha opinião. Belezinha? Eu cheguei aqui no condomínio aqui. É um forte abraço pra todos aí. Pra quem assistiu. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Que eu vou responder com toda certeza. Deixa aí nos comentários. Belezinha? Forte abraço. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.